A CPI criada para apurar os atos de 8 de janeiro deve acontecer na próxima semana. De acordo com o líder do governo no Congresso, o senador Randolvo Rodrigues, do Partido Rede Sustentabilidade do Amapá. Vinculado ao Congresso, a comissão terá 16 deputados e 16 senadores titulares. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com o deputado federal do PSB do Maranhão, Duarte Júnior, que é um dos indicados, inclusive, da sigla na CPI Mista. Deputado, muito bom dia a você, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Paula, bom dia, Marcelo, bom dia a todas as mães. Feliz Dia das Mães, nesse domingo, em que todos aí já devem estar se preparando para almoçar com suas mães, em especial a minha mãe e a minha esposa, que é a mãe do meu filho, Luca. É isso aí. Deputado, quero que você comente um pouco sobre os bastidores dessa CPI do dia 8 de janeiro. Olha, nós aqui não vemos a hora dessa CPI começar. Desde o início, eu já defendia a importância dessa CPI existir, de se fazer investigação. Afinal de contas, quem defende a verdade, quem caminha do lado correto, quem age com base na lei, para que a lei seja cumprida, não tem o que temer. No caso, eu compreendo a posição do governo no início de evitar que essa CPI fosse instalada, até porque existem questões mais importantes para serem debatidas. Vou dar alguns exemplos. A atualização do Bolsa Família, a garantia do dinheiro das pessoas com deficiência, através do Bolsa Família, acumulação com o BPC, o arcabouço fiscal, a reforma tributária. São questões mais importantes, questões prioritárias. No entanto, é importante também se investigar e apurar a responsabilidade daqueles que descumpriram a lei, daqueles que atentaram contra a democracia, que praticaram atos criminosos, e não apenas aqueles que as imagens aí apresentam, que estavam ali depredando o patrimônio público, que em um determinado momento tentaram invadir a sede de órgãos como a Polícia Federal, mas é importante identificar quem instigou, quem financiou, quem pagou essa conta para que essas pessoas pudessem chegar até Brasília e praticar esses atos. O Supremo Tribunal Federal já identificou, já inclusive prendeu os pequenos. Através da CPMI, nós vamos atrás dos grandes, nós vamos atrás dos tubarões, daqueles que financiaram esses atos, que precisam compreender que não importa se tem poder, se tem privilégio, ninguém está acima da lei e é preciso que sejam identificados e punidos. Deputado, bom dia. A gente pode imaginar uma grande disputa mesmo, política, nessa CPMI. Eu queria saber do senhor se haverá, né? O grande receio do governo era a contaminação aí dos demais trabalhos da casa, o arcabouço fiscal. O senhor acha que, dependendo do nível aí de embate, nós poderíamos ter a paralisia mesmo do Congresso? Olha, nós vamos lutar para que não. Eu, agora há pouco, esperava aqui para poder entrar no ar e eu via a participação de outros parlamentares defendendo a distribuição de armas, defendendo que as pessoas pudessem ter acesso a armas, mas sem a preocupação da real identificação. E eu vejo essa preocupação até de uma forma irrazoável, porque tem coisas mais importantes. Não existe mais falar e eu discordo desse pensamento de direita e esquerda. Enquanto a gente instigar essa polarização, as pessoas vão sofrer. Eu percebo que muitos parlamentares que ali estão vivem, parece que, em um outro mundo, em outro universo. As pessoas ainda estão passando fome. As pessoas precisam de emprego. As pessoas precisam de oportunidades. Existem pessoas que não têm acesso à saúde. Existem aqueles que buscam através até de um plano de saúde, pagam por um plano de saúde para ter acesso a uma consulta, um exame, uma terapia, para poder cuidar da sua vida, da sua saúde e não têm acesso a esse serviço. Essas questões são bem mais importantes. Mas, infelizmente, existem muitos que estão ali no Congresso que não estão preocupados com o avanço do país, que não estão preocupados com aquilo que, de fato, mais atinge a sociedade. Que é geração de emprego, geração de oportunidades, garantia de um serviço único de saúde ainda melhor, ainda mais amplo, garantir que a saúde suplementar, de fato, possa atender as pessoas. E é o nosso dever que pensamos no melhor para o país fazer com que essas ações, essas investigações sejam realizadas com base na legislação, com base na lei, identificando e punindo os culpados, mas não deixando de cuidar de outras ações que são prioritárias. A exemplo, eu cito o próprio PL, que atualiza a lei dos planos de saúde, que agora, estou como relator, tramita no Congresso Nacional há incríveis 17 anos, não tem justificativa e razoável. Então, nós precisamos, sim, avançar com as investigações, mas não podemos atrasar em outras pautas que são prioritárias para a sociedade. Deputado, o nosso comentarista Roberto Mota também participa da entrevista. Mota, sua pergunta. Deputado, bom dia. Na sua opinião, qual deve ser o maior desafio da CPMI? O maior desafio é resgatar a fé, a confiança das pessoas. A gente vive num momento em que a sociedade não confia mais nos políticos, não confiam mais na política, não confiam mais nas instituições de justiça. Há uma descrença muito grande. Então, o nosso maior desafio, eu não tenho dúvidas, que é resgatar a confiança das pessoas através da seriedade das instituições. Nós precisamos, através dessa investigação, demonstrar que é uma investigação dentro do Congresso, sim, que há um viés político, sim, mas que haverá seriedade, imparcialidade, e o compromisso é fazer com que aqueles que, de algum modo, atentaram contra a democracia, que descumpriram a legislação, eles possam ser punidos. O que nós percebemos no dia 8 de janeiro foi o descumprimento de regras, o descumprimento da lei, um atentado, como já disse, à democracia, à depredação do patrimônio público, e aqueles que lá estavam e lá praticaram esses atos, eles próprios constituíram prova contra si. Há um princípio constitucional muito claro de que ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo, mas a sensação de impunidade, a descrença quanto às instituições democráticas, as instituições de direito, da democracia, as instituições de justiça, é tão grande que os próprios autores do ato criminoso fizeram selfie, postaram nas suas redes sociais. Então, a gente precisa, e esse é o maior desafio, fazer com que as pessoas percebam que existe um país forte, uma democracia forte, e que essas instituições precisam ser respeitadas, que o poder público, sim, existem pessoas sérias que visam o melhor para a sociedade e um estado de bem-estar social para todos. Sobre a CPI mista dos atos do dia 8 de janeiro, nós conversamos com o deputado federal do PSB do Maranhão, Duarte Júnior. Deputado, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Eu que agradeço e mais uma vez desejo um bom dia a todos vocês, um feliz Dia das Mães, que todos possam aqui, que estão acompanhando, possam ter um domingo feliz com as suas mães, com as suas esposas, com as suas famílias, e podem ter certeza que lá na Câmara Federal, no Congresso Nacional, nós vamos nos dedicar com muita força, com muita seriedade, para honrar a confiança das pessoas, em especial dos maranhenses e todos da minha cidade, São Luís do Maranhão. Forte abraço, bom domingo. Até mais.